Como é que é meus portos? Tudo bem com vocês? Eu sou o MascoFai e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo Ya maltinha Mais um vídeo de gameplay aqui Puto! Isso é bueda fixe! Mas eu não me lembro de ter perguntado alguma coisa E sobre um jogo chamado RUP Black Heroes É um jogo basicamente de super-heróis Mas antes de tudo eu gostava de passar aqui um abraço para o Dimas Barbashuk Ya muito obrigado pelo teu apoio mano Ficamos sempre juntos ya Inscreva-se nas minhas redes sociais malta No Facebook, no Insta Entra no meu Discord para socializar Ya Deixem a swagzinha ou dislike Já sabem É como vocês preferirem O importante é vocês verem o vídeo Interagirem comigo Porra! Tudo isso? Eu vou vos recomendar e trazer sempre vídeos novos É isso a minha inspiração de vocês Ya E vou vos falar um pouco sobre o jogo Ya Basicamente é um jogo sobre um super-herói muito estranhíssimo que encontrei lá na Play Store É um jogo muito estranho Que basicamente vai para um nosso planeta Ya Não sei de qual galáxia Mas pronto Não sabia E começam a destruir cidades E fazer cenas Parece o Spiderman Não sei Mas pronto Vamos lá para o vídeo Vocês vão ver comigo E dar a vossa opinião E também não se esqueçam de dizer nos comentários quais jogos vocês gostavam que eu trouxesse para o canal E bota lá maltinha Malta Como podem ver É esta interface quando vocês entram no jogo E Aqui não há nada que saber Vocês podem conectar-se para o Facebook Ou para o Youtube Ou como vocês quiserem E carreguem aqui no joelho No meu caso está em francês Mas vocês vão aparecer para vocês em português ou na língua Dependente de onde é que vocês estiverem Ya Ok Só para avisar que este jogo tem muitos anúncios Caso vocês perderem ou morrerem Vão vos aparecer muitos anúncios Vamos ver se Baixamos aqui o som deste jogo Que eu não preciso do som Alguns minutos depois Dois E bota lá Como podem ver isto aqui sou eu Como estava-vos a falar Isto aqui é um homenzinho Não sei parece um De um Parece um robô Parece de outro planeta Ya O que ele pode fazer é isto aqui Isto aqui é o bater Ya Vamos ver agora Chegar aqui ao pé do Ei Ok isto aqui é para cumprir uma missão qualquer Ops Eu acabei de ativar o Tipo Isto parece aqui uma coisa tipo Buraco negro que leva todos os objetos Pessoas Que estiveram lá perto Parece buraco negro basicamente Só para vos mostrar um exemplo Vamos aqui lançar outra vez Não isto aqui manda pedras Mas o que eu queria mostrar para vocês é isto aqui Mas o que eu queria mostrar para vocês é isto aqui Pronto A mim eu não pode levar para dentro Porque sou eu que Ativo essa voilidade Mas se vocês repararem Olha eu vou ativar outra vez Oh Oh Isto por exemplo Espera Oh Isto manda aqui uma pedra E o caminhão Explodiu Foi bom Ya Agora leva lá para dentro Quando ativas aqui numa coisa aqui no canto Ou seja Este super herói tem Três habilidades Ou melhor quatro Quatro porquê Uma Vocês podem esperar Com os olhos Como se fosse um raio Eu não sei Qual é que é o super herói que dispara com os olhos Ah É o flash Ya É o flash Pronto Vocês tem aqui basicamente uma habilidade do flash Vou disparar com os raios e acertar Olha Acertei nas pessoas Olha Vou acertar aqui no caminhão Oh É difícil Oh É muito difícil de acertar Ya Depois vocês tem aqui O lutar normalmente Com Vou bater aqui nesta pessoa Onde é que tu vais? 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 Saiu Morreu Acho eu Não Espera Vamos esperar aqui com o fogo Pronto Apareceu aqui uma estrela de policia Basicamente tal como no GTA É óbvio E acho que peguei aqui um armor qualquer Olha Isto transforma-se aqui assim Epa Já me estava a esperar Vamos aqui usar isto rapidamente Já vos vou explicar como é que isto funciona Basicamente vocês carregam aqui neste coiso Ele salta e pode ir para a direção de uma parede ou um apartamento qualquer O que vocês desejarem É só apontarem e carregarem aqui nesta coisa Não sei o que é isto Parece uma teia de aranha não Porque é uma coisa verde Parece um lance Sei lá o que é isto Mas pronto Vocês depois vão perceber Ao longo de tempo que estiverem a jogar este jogo Eu tenho que saltar Para que? Senão vou morrer Ah boa Isto às vezes cai Já Portanto isto tem aqui Tal como estava a dizer Podes saltar também Salta na 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 Vamos saltar aqui Já Vamos aqui disparar aqui Não Deus por favor Não Isto me manda uma pedra Pegam aqui na bolinha Me manda uma pedra Já Aumentar outra vez E explodiu tudo Agora tenho duas estrelas É pá Agora vou activar isto E morri Alguém 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 disparou contra mim Uma Bazuca Continuar Afinal não me passou o anúncio Mas pronto Vamos ver aqui Vamos fazer aqui um truque E ai estamos aqui na parede O que estas aqui a fazer pá? Mas hoje preparamos uma coisa Mandei uma pedra E basicamente Estessei aqui uma pedra É lá Onde é que foi? Bem estou na montanha ok? Olha aqui Eu vou carregar aqui Apontar e vou usar esta habilidade Olha isto Como podem ver isto Vejam outra vez Vejam outra vez Isto não está a dar o que Pronto Isto tipo Sai um teleporte Abre-se um portal Onde aparece uma pedra gigante Como podem ver lá ao fundo É Eina Acabou Aqui Vocês podem tirar isto aqui É muito difícil de aceitar Aceitar não acertar Mas aia espera o quê pá? Acertar isto Yeah Acertamos Agora Acho que podemos pegar aqui uma coisa Não tenho de fugir, tenho de fugir Não, morri Este jogo é bem interessante Basicamente isso parece um GTA Só que Em vez de ser uma pessoa humana Não, é um super herói qualquer Vocês podem fazer aqui muita cena Não é muita Mas já, podem Andar como um Spiderman Ir de uma parede para outra Como assim por exemplo Depois Vocês podem esperar aqui nas pessoas Ou nos carros que estiverem a cessar Ou mandem uma pedra e já parece uma estrela Polícia Ou então Isto aqui que eu estava vos a dizer Que vai Um buraco negro basicamente que vai levar Todas as pessoas que estiverem por perto Ao redor Para uma outra dimensão Vou ativar aqui neste carro E já Foi tudo lá para dentro Então é isso pessoal Acho que já deu para perceber o que é que Vocês podem fazer Eu não passei metade das missões que houve aqui no jogo Olhem para esta vista Até bem, até fixe Por exemplo Que diremos que a gente quer para este prédio aqui Botão É bem, é fixe, parece um Spiderman Se vocês, por exemplo Tiverem tipo 5 estrelas Vão voar tipo Bué tipo aviões Vão passar bué tanques E assim Isto parece Oh, isto parece aqui na Alemanha Ou não sei onde Isto parece na Alemanha Mas não sei porquê Parece muito na Alemanha É isso Vamos aqui Voltar para aqui Não acertei ninguém Já Pronto Como podem ver É só isto Basicamente Este super-arroi faz E já Não é uma grande coisa Eu sei Mas é interessante Descobrirem coisas novas neste jogo E também Olhem Viram isto Eu caí Depois Bom, foi para aqui Hop Hop Vocês têm que mover-se rápido Hop 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 Epá Isto não está Eita Hop Podia-me aleijar na front Parece um Spiderman Bada fixe Portanto É só isto Já Não tem nada assim De especial Quer dizer Tem algumas emissões Para comprar Mas eu ainda não Não fui Pois tem umas zonas Que tipo Se vocês forem muito longe Vocês vão Tipo Mulher Não sei porquê Ó Vamos esperar Aqui Assim Oh Erramos Outra vez Então Estou Ok Enfim Olhalalão E quase acertei Já acertei Bada fiz este jogo Malta Recomendo Baixinho Joguem Depois Digam lá nos comentários O que é que vocês jogam O que é que vocês gostariam Que ele trouxesse Atenção O que é que vocês gostariam O que é que vocês gostariam